E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos secos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tem dons em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho. Um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Olhei. E os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. E era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram. E a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês. E vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. É Ezequiel 37, eu li até o versículo de número 14. Palavra poderosa. Palavra de esperança. Palavra que nos mostra um grande milagre. E que não há nenhuma situação que o nosso Deus não possa mudar. Ei, o que é que você tem pedido ao Senhor? Você tem orado pelo quê? Você acha que Deus se esqueceu? Você acha que Deus não está atento? Você acha que o poder de Deus diminuiu? Você acha que as mãos do Senhor estão encolhidas para trabalhar por você? Você acha que Deus está envolvido nos assuntos mais importantes lá do céu? E não está atento ao que você está passando nessa terra? Ele está dizendo assim até os ossos secos, sequíssimos. Uma multidão de ossos secos, eu, Deus Todo-Poderoso, posso fazer voltar a tornar a viver o que é esse teu problema para o Senhor. Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado. Seja o Deus Todo-Poderoso. Amado, amada, nem mesmo a morte é mais poderosa do que Deus. Veja. Deus aqui, Ele chama o profeta Ezequiel e diz, vamos ali, numa visão, para um vale cheio de ossos humanos. Os ossos estavam lá há muito tempo. Os ossos estavam muito secos. Interessante notar aqui que Deus não leva a igreja que é o em visão para um lugar onde pessoas haviam morrido recentemente. Para um lugar onde havia corpos humanos ali de pessoas que haviam falecido naquele momento. Mas, para mostrar a sua glória, o seu poder, a sua majestade, o seu domínio, a sua soberania. E para mostrar que Ele é capaz de fazer o que foge da nossa lógica e do nosso entendimento. Deus, Ele leva Ezequiel numa visão para um vale de ossos secos, sequíssimos. Sequíssimos, ossos que haviam ali de pessoas que haviam morrido, quem sabe, há anos e anos e anos. E a gente não tem noção de quanto tempo, mas a Bíblia frisa bem que aqueles ossos estavam sequíssimos. Ou seja, não havia nele pele, não havia nele músculo, não havia nele estendões, não havia nada além de ossos sequíssimos. Isso aqui já me traz uma mensagem muito importante. Aleluia! Nisso aqui Deus já fala poderosamente ao meu coração e ao seu coração também. Sabe o que Deus está dizendo? Você está vendo algo. E aos teus olhos humanos, materiais, você que depende da lógica. Porque você aprendeu na escolinha que um mais um é dois. Quando você olha, você diz assim, não tem jeito. Deus está dizendo nesta manhã de terça-feira a você que tem jeito sim. Para Ele tem esperança sim. Que diante dos teus olhos você só consegue enxergar a morte. Mas Deus está vendo vida. E onde Ele diz que tem vida, tem vida e ponto final. Ele faz tornar a viver. Aí Deus diz, Ezequiel, esses ossos podem voltar a ter vida. Se o Senhor hoje chegasse para você e dissesse assim, minha filha, essa situação aos teus olhos se resolve? O que é que você responderia ao Senhor? Meu filho, aos teus olhos aí, essa situação tem jeito. Ezequiel respondeu ao Senhor, eu não sei se essa situação se resolve. Tu sabes. Quem sabe essa tem sido a tua resposta ao Senhor. Senhor, tu sabes. Será que vai dar certo, Senhor? Tu sabes. Tem esperança, Senhor? Tu sabes. Ele não sabia da resposta. Vamos ler aqui. Filho do homem, olha a pergunta de Deus. Esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor. Tu o sabes. Qual a sua resposta para Deus hoje, diante dessa situação, desse vale aí de ossos secos? Pode voltar a ter vida? Ezequiel não sabia da resposta. Deus estava falando aqui com este filho do homem, Ezequiel. Ele estava falando sobre a nação de Israel. Sabe o que estava acontecendo com aquele povo? Aquele povo estava pecando e tinha sido entregue aos seus inimigos, porque tanto os reis de Judá e de Israel, quanto o seu povo, disse assim, eu não quero saber de Deus. Eu não quero conversa com Deus. O seu povo havia quebrado a aliança, o seu povo havia se distanciado dos caminhos do Senhor. E sabe o que aquele povo estava dizendo agora? Sabe qual era a conversa entre aquele povo que havia se distanciado do Senhor? Ele estava dizendo assim, os nossos ossos se secaram. A nossa esperança pereceu. Nós estamos todos exterminados. Estavam sob o domínio dos inimigos. O povo estava se sentindo sem vida, sem esperança, destruído. Assim como os ossos no cemitério. Por isso, que diante daquele sentimento daquele povo, Deus pega Ezequiel em visão e diz, Ezequiel, meu filho, eu quero falar contigo, porque eu amo o meu povo, ainda tem esperança para o meu povo, eu quero fazer uma coisa nova. Porque para Deus nada é impossível. Aí Deus pergunta a Ezequiel. Ezequiel dá a resposta aqui, Senhor, Tu sabes. Aí Deus ordena. Filho do homem, profetiza a esses ossos. E diga a eles, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eita, negócio de doido. Escuta, meu irmão, algumas vezes você será rotulado de doido, de louca, de louco. Quando você olhar para alguma circunstância da sua vida. Quando você olhar para aquele osso seco e diz, osso seco. Ouça a palavra do Senhor. Situação difícil. Deus está no controle. Ei, gigante, eu vou te derrotar, porque Deus está comigo. E eu sirvo ao Deus de Israel, general de guerra, que nunca perdeu em batalha. O Senhor ordena a Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos. Aleluia. Amado, amado, é preciso ter fé. É preciso ter fé. Eu imagino que naquele momento pairou uma incerteza no coração. Eu estou falando isso. Vendo Ezequiel como um ser humano, diante de algo que aos olhos humanos parecia impossível. Somos de carne de osso. Nós sabemos que quando a pessoa morre, ali não há mais esperança. Mas Deus, Ele vem para reprogramar a nossa mentalidade em relação a tudo que nós cremos. Nós cremos que aquele viciado, aquele cachaceiro, ele vai morrer naquela cachaça. O viciado, ele vai morrer naquele vício, porque acabou para ele. Ah, mas Ele está envolvido nessa droga desde os 11 anos de idade. Quando Ele fumava maconha lá com os meninos na esquina. Ele já tem mais de 40 anos. E aos meus olhos é um vale de ossos secos. Não tem mais jeito. Deus está dizendo aos teus olhos, mas aos teus olhos, mas ao meu não. Nós temos uma mentalidade que está sendo trabalhada por Deus a todo momento. Pelo poder da palavra. Deus, Ele pega aquilo que não tem jeito. E Ele faz ter jeito. Agora a nossa mente, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, nos faz pensar que é só um vale de ossos secos e pronto. Aí Deus vem com essa mensagem e diz, pá, tem jeito. Eu mudo, eu transformo, eu ressuscito, eu faço ter vida onde tem morte. Você está entendendo o que o próprio Deus está falando com você nessa manhã? Aleluia, nada é impossível para Deus. A gente costuma olhar para uma pessoa. E quem sabe ela já está ali há tanto tempo com aquela doença. Já está ali há tanto tempo com aquela prisão espiritual. Qualquer que seja, seja um vício. Seja, quem sabe a homossexualidade. A gente não consegue enxergar o poder de Deus agindo. Seja a promiscuidade. Ah, Ele, Ele aprendeu com o pai dEle a ser mulherengo. Com 13 anos, 14 anos de idade, o pai dEle levava a Ele para usar as prostitutas. Ele nunca será fiel a sua esposa. Ele foi conduzido a ser assim. Deus, Ele diz assim. Aos seus olhos é só um vale de ossos secos. Mas eu dou vida. Eu sou o Deus do impossível. Ah, irmã, você não sabe a minha história. Eu sofro com esse problema há muito tempo. É uma verdadeira prisão espiritual no qual eu nunca me libertei disso. Eu tenho um medo que não me deixa fazer absolutamente nada. E eu já me rendi. Eu já me entreguei. Eu tenho uma crença que me limita a isso, aquilo e aquilo lá. Deus está dizendo. Olhe para esse vale de ossos secos nessa manhã. E profetize. Porque para mim não tem nada impossível. Profetiza, filho do homem. Profetiza. Aleluia. Essa palavra aqui é para reviver. É para voltar à vida. É para renovar. Quem sabe o inimigo tem te prendido com cadeias, com grilhões, para você se ferir. Aleluia. Nesta manhã, essas cadeias estão sendo quebradas. Esses grilhões estão sendo quebrados. Aleluia. Pelo poder que há na palavra de Deus. Deus está dizendo assim. Ei, profetiza. Seja um instrumento de Deus. Até aqui nós aprendemos a ter fé. Sem fé, nós não vemos o impossível. Mas isso não é o bastante. É preciso nós sermos um instrumento na mão de Deus. Eu não entendi, irmão, o que você está falando. Um instrumento nas mãos de Deus. Em que sentido? Deus, ele diz assim. Ezequiel. Profetiza. Eu estou te dando a ordem para profetizar. Aí o profeta, ele entende. Epa, é o próprio Deus quem está me mandando profetizar. Então, eu vou obedecer a ordem do Senhor. E ele ali, naquele momento, se coloca como um instrumento. Um instrumento para executar o plano do Senhor. Amado, amada do Senhor. Comece a profetizar sobre cada circunstância impossível da sua vida. Aleluia. Comece a profetizar sobre o impossível. Porque você serve ao Deus do impossível. Deixa eu ler aqui. Profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus ordenou. Ezequiel, profetiza. E fala assim. Assim diz o soberano. O Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês. E vocês terão vida. Porém, tem dois em vocês. E farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês. E vocês terão vida. E vocês saberão, então, que eu sou o Senhor. Aí, Ezequiel diz aqui. E eu profetizei conforme a ordem recebida. A ordem de Deus é você profetizar. Profetizar cura. Profetizar libertação. Profetizar salvação. Profetizar bênção. Profetizar vitória. Aleluia. Amada, quais são as palavras que têm saído da tua boca nestes últimos dias? Quais são as palavras sobre a vida dos teus filhos? Há poder nas tuas palavras. O que é que você tem dito para os seus filhos? O que é que você tem profetizado sobre a vida dessas crianças? Você tem abençoado ou você tem amaldiçoado? Quantos pais amaldiçoam os seus filhos sem perceberem? Ah, minha filha é uma bênção. Meu filho, é assim, assim, assim. Começa a dizer um tanto de desgraça sobre a vida dele. Profetiza a bênção. Todos os dias, põe a mão na cabeça dos seus filhos. E diga a eles, meu filho, minha filha, você será grande nessa terra porque você é um escolhido de Deus. Uma escolhida de Deus. Você será grande e poderoso porque o teu Deus é poderoso. Minha filha, eu sei que é difícil lutar contra as coisas desse mundo, mas o teu Deus te fortalece. Você é capaz, você é uma bomba no inferno. Profetiza, filha do homem, profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esse marido aí, cavalo, que você tem falado que ele é um cavalo porque ele vive dando coisas. Profetiza que ele vai virar um gatinho. Profetiza. Profetiza que Deus vai libertar. Que esse gênio ruim vai bater em retirada em nome de Jesus. Profetiza que será manso, será humilde. Profetiza, filha. Deus está dizendo aqui, ô Ezequiel. Isso é negócio de doido mesmo, amada. A Bíblia diz que o evangelho é loucura. Profetiza que vai te amar, que vai te honrar, que vai vencer as armadilhas do inferno. Profetiza, essa porta de emprego será aberta. E se fechou alguma porta, outra melhor ainda vai se abrir. Profetiza. Coisa boa é quando nós temos a consciência, a convicção, que se uma porta se fecha aqui, daqui a pouco Deus vai abrir uma melhor ainda. Aleluia. Uma melhor ainda. Amada, olhe para a sua vida e tudo que você passou. Perceba os dedos de Deus. Aleluia. Se movimentando para encaixar as pecinhas do quebra-cabeça da tua vida. Perceba Deus movimentando tudo, mexendo no que ninguém mexeu. Aleluia. Para te dar vitória. Perceba as coisas que Ele já tirou do meio do teu caminho e o que Ele colocou para te dar vitória. Tenha certeza que se um não foi dado agora, lá na frente Ele dará um sim. E será coisa grande, será muito maior e melhor. Confia nessa palavra. Aleluia. Aleluia. Eu já quero finalizar essa palavra aqui para nós orarmos a Deus. Vai compartilhando aqui, você que está nessa live, vai curtindo, clica aí no coraçãozinho. Os irmãos que estão no YouTube, clica no like. Vamos ajudar a levar porque nós já estamos chegando no momento da oração. E nesse momento existe uma guerra no mundo espiritual muito grande, muito forte. profetiza, profetiza sobre o teu emprego, profetiza sobre a vida do teu patrão. Abençoa o teu patrão, abençoa a tua patroa. Talvez não seja o melhor do mundo. Talvez não seja o que você sempre sonhou, porque nós temos a tendência a sempre querer mais e sempre querer o perfeito. Mas aqui nessa terra nós lidamos com seres imperfeitos e coisas imperfeitas. Lá no céu seremos perfeitos e viveremos num lugar perfeito onde tudo é perfeição. Não há dor, nem choro, nem lágrimas. É só alegria. Mas aqui na terra nós somos insaciáveis. Nós queremos tudo do bom e do melhor e do perfeito. Mas não teremos aqui. Estamos nessa terra só de passagem. Abençoe até quem te amaldiçoa. Para de amaldiçoar com as tuas palavras. Para de amaldiçoar com os teus sentimentos. Aleluia. Mude a sua perspectiva, a forma que você vê tudo. É um vale de ossos secos, é. Mas o meu Deus me mandou profetizar. É uma situação impossível, é. Mas o meu Deus me mandou profetizar. E eu profetizo. Eu profetizo sobre a vida desse menino rebelde. Que ele está sendo trabalhado por Deus. E me dará muito orgulho. Um dia eu vou me orgulhar muito dele. Um dia eu vou me orgulhar muito dela. Vai ser mais crente do que eu. Vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Vai ser um grande empresário. Um grande médico. Ah, vai ter um coração de ouro. Que vai ajudar todo mundo. Vai ter empatia. Aleluia. Nesse coraçãozinho. Que Deus está amaldando. Profetiza. Profetiza sobre a tua vida financeira. Deus vai me dar sabedoria para que tudo seja ajustado. Eu não viverei aqui nesta terra. Debaixo de maldições. O meu Deus, ele é Deus que quebra todas as maldições. Profetiza, filho do homem. A Bíblia me diz que Ezequiel, quando ele profetizou. E enquanto ele profetizava de acordo com a ordem recebida. Houve um barulho. Um som de chocalho. Eu imagino que enquanto Ezequiel profetizava. Aleluia. Começou. O barulho dos ossos se juntando. Osso com osso. E Ezequiel, ele diz assim. Eu olhei. Eita, que doidice, Jesus. E os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de pele. Meu Deus. Esse é o evangelho. Que eu vivo e eu creio. Que aos olhos dos homens parece loucura. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e carnes. E depois de pele. Mas eles continuavam lá. O milagre não havia acontecido por completo. Não havia espírito neles. Aí o Senhor diz assim. Agora profetiza, filho do homem. Diz assim. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito. E sopre dentro desses mortos. Para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Aleluia. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida. E se puseram de pé. E era um exército enorme. Aleluia. Aí o Senhor diz. Então vocês saberão que eu, Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Se Deus disse. Está dito. A última palavra é dele. Ele cumpre o que ele fala. Aqui na história nós vemos o desfecho dessa visão. O retorno do povo de Israel à sua terra. O Senhor fez o impossível acontecer com aquele povo seu que havia se desviado. E que estava dizendo, os nossos ossos se secaram. Não tem esperança. Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos em visão. Profetiza. Os ossos se juntam. Se torna carne. Se torna um grande exército. Deus cumpre com a sua palavra. Porque o seu povo foi restaurado. Se arrependeu e voltou a adorar o Deus Todo-Poderoso. Amado, amada do Senhor. Eu trago essa mensagem de restauração para você nessa manhã. Eu trago essa mensagem de esperança para você que estava desanimado. Para você continuar crendo que não existe nada impossível para o Deus que você serve. O Deus que nós vamos falar com Ele agora. Confia que é Ele que vivifica. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Creia que Deus cumpre o que Ele fala. Não cesse de profetizar.